Bom, vou continuar compartilhando com você trechos importantes desse livro aqui, O Segredos da Mente Milionária. E dessa vez, eu quero compartilhar com você um trecho aqui, que é um dos arquivos de riqueza que o livro menciona. Ele menciona 17 arquivos, ou seja, pensamentos que diferenciam quem é rico e quem é pobre. E um desses pensamentos, uma dessas frases, está aqui no arquivo de riqueza número 1, é o seguinte, quem tem a mentalidade rica, ele pensa, eu crio a minha própria vida. Quem tem a mentalidade pobre, na minha vida as coisas acontecem. É o famoso, deixa a vida me levar. Isso é uma das primeiras coisas, quando a gente aprende, começa a estudar sobre esse assunto aqui, isso é uma das coisas básicas, mas é muito bom a gente estar sempre relembrando, para ver se a gente não está caindo numa cilada. Eu crio a minha própria vida. Essa é uma frase muito forte, muito poderosa. Será que você, com relação à questão financeira, você tem isso instalado em você? Ou você ainda tem aquele pensamento de, por mais dura que a palavra seja, de vítima? Porque é isso, ou é protagonista ou é vítima. Não tem o meu termo. Como que eu posso saber se eu tenho um pensamento de vítima? Aqui até diz, olha, a primeira coisa, a culpa é dos outros. Então, pô, não tem dinheiro por quê? Essa, esse governo aí do Bolsonaro, foda, não sei o quê. É, não, mas é porque o Lula acabou com o Brasil. Cara, não. Não. Na época que era o Lula, agora que é o Bolsonaro, daqui a pouco vai ser outro, vai ser o mesmo. Sempre vai ter gente ganhando dinheiro. Sempre, sempre, sempre. E de forma honesta, de forma digna, sem ser passando os outros para trás. Então, não vem com essa de que o governo, cara... Eu vou depois fazer um vídeo falando especificamente sobre essa questão de governo, mas, em resumo, não importa. Ah, quem vai ganhar? Às vezes a pessoa fica tão... Cara, independente de quem ganhar, eu vou continuar ganhando dinheiro cada vez mais. Isso é um pensamento, essa é uma verdade que eu tenho aqui na minha cabeça. Ah, eu tenho uma preferência? Se fizer... Tem, mas se não for o caso, tudo bem. Se não for o caso, está tudo bem também. Eu vou continuar prosperando independente disso. Então, essa é uma das formas. Será que eu estou tendo um pensamento de culpar os outros? E aí pode ser o governo, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser a mãe, pode ser o chefe. Uma outra forma aqui, olha, sempre há uma justificativa. Será que você tem esse pensamento? Sempre tem uma justificativa? O que é isso, né? Aqui até cinto um exemplo, né? Uma frase que às vezes a pessoa fala assim... É, não, mas o dinheiro pra mim não é tão importante. O dinheiro não é tão importante. Às vezes o cara está endividado, está lá ferrado, está não sei o quê. Não, mas o dinheiro não é tão importante. Cara, às vezes você está ficando sem dormir por causa disso. Só que é uma justificativa pela incompetência de fazer acontecer. Então, eu prefiro falar que não é tão importante. Não é um pensamento de protagonismo também. E uma terceira forma que fala aqui é viver se queixando, né? Então, pô, aí é quem aguenta, né? Quem aguenta isso? É, mas está tudo muito difícil. É, mas isso, mas aquilo... Cara, não. Não. Esse é o pensamento básico. O pensamento de auto-responsabilidade é básico. Então, se for o caso, repita todo dia isso. Eu crio a minha própria vida. Eu crio a minha própria vida. E eu costumo dizer, no início, isso é meio doloroso. É chato. Por quê? Boa parte das vezes, quando você descobre isso, está uma merda. Né? E fala, pô, eu sou responsável por isso aqui? É. Se você não quiser passar por essa dor, vai ser difícil, né? Porque é gostosinho, né? Culpar o governo, culpar não sei o quem, culpar não sei o quem. Mas, no fim das contas, isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, tenha esse pensamento. É obrigatório. Eu crio a minha própria vida. Tá certo? E, sempre repito, se você quer realmente mudar a sua mente completamente, né? Eliminar a escassez da sua mente, criar uma mente próspera, de forma simples, rápida, praticamente automática, para que nunca mais falte dinheiro para você. Conheça aqui a reprogramação de Estrada e sua prosperidade. Confira se ainda está num valor especial. Se tiver, corra para fazer aí a sua inscrição. Se não, adquira no valor que estiver lá. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Ok? É isso. Forte abraço. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.